Fala até Santos com o Leão Pires. Tem tantos meninos no time profissional do Santos que alguns ainda frequentam a escola. A rotina do futebol muitas vezes deixa o lugar de Rodrigo na escola assim, vazio. Mas dia desses ele precisou faltar, foi por um motivo mais do que especial, foi fazer história. Agora, 17 anos, dois meses e seis dias, Rodrigo se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma taça Libertadores da América. Em relação à escola, acho que os professores vão me entender, né, porque eu faltei hoje. Depois do gol contra o Nacional do Uruguai no Pacaembu, também teve pedido de desculpas nas redes sociais. Mas será que os professores aceitaram? Sempre desculpado, né, eu falo que eles só vão dar valor mais adiante, né, porque aqui eles são meninos, são moleques, estão brincando mesmo. E é uma passagem da vida que eles estão. Professores, confus de aula e tal, a gente se sentiu querido de que ele lembrasse da gente nesse momento, né, então isso é muito gratificante. Desculpas aceitas, então bora pra aula. E olha só, a escola fica bem pertinho da Vila Belmiro, o Rodrigo tá no terceiro colegial. Estuda de noite justamente pra conciliar a rotina de treinos e jogos. E ó, ele não tá sozinho nessa não, viu? Atletas da base do Santos e também do feminino são companheiros de turma. Já o melhor amigo tá mais do que na cara. É o mesmo dentro e fora dos gramados. O atacante Yuri Alberto. Ah, na sala de aula a gente faz umas brincadeirinhas de vez em quando, mas a gente tá sempre querendo fazer as matérias. Eu vi ali vocês conversando, quem tem a letra mais bonita? O Neguinho. Você tem a letra mais bonita mesmo? Ah, isso aí não tem nem comparação, né, é a letra bem mais bonita que a dele. Eles ficam conversando entre si, quando nós pedimos pra eles pararem de falar, eles param, eles prestam atenção na aula, não tem nenhum problema, assim, que nós tenhamos que resolver, né? O semestre tá só no começo, é verdade, mas não tem molezinha pra ninguém. Ele tem um conteúdo que ele tem que desenvolver durante aquele bimestre e quando ele não pode estar durante as aulas, ele faz essa compensação de conteúdo em casa. E depois a gente marca um momento pra ele fazer uma avaliação, se for necessário, daí ele vem pra concluir esse ciclo que ficou faltando. O próprio Santos cobra deles, né, nota, participação na escola, não é só completar, não é só ser um aluno na escola, né? O compromisso que o Santos assume com os atletas na sua formação é formar o atleta profissional e o cidadão, então esse é o nosso compromisso. Se tem aluno barra jogador, tem também professor barra torcedor, por isso, se livrar das cornetadas é quase impossível. Pergunta, às vezes dá uma dica, ah, você podia ter feito aquilo, e a gente tem que ouvir, né, pô? Eles são torcedores, eles estão vendo o jogo, a gente tem que ouvir. O coração santista, pô, meu, né? Dá pra dar uma puxada na orelha dele, mas vamos usar a razão do que emoção, né? A aula tem que ser no geral, não posso separar o atleta, que comigo ele é tratado como aluno e não como uma estrela do Santos. Ah, e quando o inspetor torce pro maior rival? Eu vou com o policial, mas eu gosto desse menino. Não, vai ser um setor? Não, mas em quando é Santos e Corinthians. Eu sou por quê? Eu sou por Corinthians. Agora, quando eu vou jogar o Rodrigo e o Ulis, eu sei lá, e sim, aí eu trouxe pra vocês. Os professores garantem que dedicação e disciplina os jovens atletas têm de sobra. Agora, eles se consideram alunos normais. Agora, matemática não dá. Não dá. Matemática é um ano, matemática. Agora, ninguém tá olhando aqui aquele negócio de cola e tal, essas coisas. Como é que é? Um ajuda o outro. Ninguém tá olhando. Fica tranquilo que... Tem isso também ou não? Ah, pô, acho que a gente é normal, né? Igual os outros, né? Brincadeiras à parte, a lição que precisa estar na ponta da língua, eles já aprenderam e farão de tudo pra continuar escrevendo o próprio nome na história do futebol. Ah, cara, acho que a gente tem que, como eu falo, pensar no futuro, que a gente não tem certeza ainda, né? A gente tá no começo da nossa carreira, pode acontecer muita coisa, a gente não tem certeza. se a gente vai ser mesmo jogador profissional, a gente é agora no momento, mas a gente não sabe o futuro, não sabe o que pode acontecer daqui pra frente. Acho que isso tudo tem que estar em dia.